Quais são as duas técnicas mais fáceis para você reprogramar sua mente, programar sua mente para prosperar? Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo. E por que eu quero conversar sobre esse assunto com você? É o seguinte, você sabe que para ter resultados diferentes, precisa ter uma mentalidade diferente, precisa sentir ou já acreditar que você já é próspero e tudo mais. Mas é uma das coisas que dificultam, primeiro, é bom entender o estágio que você está. Se você já sabe disso, você está na frente de bilhões de pessoas. A maioria das pessoas hoje vive uma vida escassa e não sabe o porquê, não sabe que o problema inicial está aqui. Se você já sabe disso, muito bem. Agora, saber disso é uma coisa, fazer a mudança é outra coisa. E, inicialmente, por que boa parte das pessoas tem dificuldade? Só para reforçar aqui, tudo está na sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente tem como se fosse um protetor ali, é chamado de fator crítico. Qual que é o objetivo? Manter o que está ali, ali. Basicamente isso. Manter a programação. A programação que você teve, especialmente quando criança, o objetivo desse fator crítico é manter tudo como está. Então, essa é uma das dificuldades. Por isso que nesse vídeo eu vou falar para você duas das formas mais fáceis de você conseguir fazer isso. E, indo bem direto ao ponto, eu gosto muito aqui de práticas subliminares. Então, as duas formas que eu vou falar para você são formas subliminares. O que é algo subliminar? Basicamente, é algo escondido. Algo que você não percebe. Você provavelmente já ouviu esse termo. Tem um filme que tem uma mensagem subliminar. Tem uma imagem ali que no meio dela tem uma imagem subliminar. Tem algo escondido. A questão é que, quando se fala em algo subliminar, muitas vezes, para nós, está associado a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, a uma coisa... E não. Basicamente, é algo escondido. Simplesmente isso. Isso pode ser usado para o mal, mas pode ser usado para o bem. E o meu objetivo aqui é te mostrar como usar isso para o bem. Por que isso é importante? Porque as práticas subliminares burlam esse fator crítico, que é o que muitas vezes impede você de conseguir ter a programação que você quer. Então, uma das formas simples e eficientes de você fazer isso é através de imagens. Imagens. Como assim? Eu vou falar pelo meu exemplo, aí você vê se você se identifica. Quando eu tinha uma mentalidade de escassez, não passava pela minha cabeça ter, por exemplo, uma imagem que representasse riqueza. Então, vamos imaginar assim, colocar na tela ali do computador, na proteção de tela ali do computador, colocar uma imagem de ouro, de um carro importado, de alguma coisa assim, para mim, não fazia o menor sentido. Isso porque, quando você tem bloqueios, esse tipo de coisa incomoda. Tem uma coisa que eu tinha, eu até tenho esse quadro aqui até hoje, mas como há algum tempo eu mudei de apartamento, eu acabei não colocando aqui. Hoje ele não, vamos dizer assim, eu não preciso mais do efeito que ele trazia, mas é o quadro do milhão. Se você já assiste os vídeos aqui há algum tempo, basicamente é um quadro que tinha uma nota que representava ali um milhão de reais. Aquilo ali é uma imagem que pode parecer bobeira, mas não, aquilo, essa imagem, quando você coloca essa imagem, basicamente você está, vamos dizer assim, purificando a sua mente com relação ao dinheiro. Você está falando, olha, eu estou colocando algo aqui relacionado ao dinheiro e está tudo bem. Por quê? Quando você tem bloqueios, o dinheiro, na maioria das vezes, ele representa pagar conta, ele representa sobrevivência. Ele não representa abundância, ele representa sobrevivência. Então, quando você coloca esse tipo de imagem de um, como reforço, um carro importado, alguma coisa assim desse tipo, imagens, 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 isso vai influenciando a sua mente, isso vai, como reforçando, ela vai acostumando a sua mente e basicamente faz isso aqui, está tudo bem. Está tudo bem você pensar em ter muito dinheiro, está tudo bem. Basicamente isso. Então, é uma forma muito simples, você pode fazer isso agora, você pode colocar de proteção de tela, do seu celular, do seu computador, imagens que representam riqueza. Reforço, é isso que vai mudar a sua mentalidade como um todo? Não, mas em um processo inicial, ela vai fazer uma mudança para você somente aí se acostumando com isso. Essa é uma das formas. A segunda forma, que é a minha preferida, é através de áudios. Os áudios funcionam extremamente bem para você fazer essa reprogramação mental. Por quê? Quando você... A programação, ela pode acontecer de você falar para você ao constantemente. Então, por exemplo, você pode falar para você, eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. Você pode falar isso. Mas, às vezes, como existe esse fator crítico, para você falar isso, é incômodo. Você vai falando e, nossa, às vezes você não consegue falar. E no áudio é mais fácil. Então, você pode fazer uma gravação simples, usando a sua voz e colocar para escutar e repetir constantemente. Então, o que... Que tipo de pensamento que eu gostaria de ter? Se você faz uma gravação e repete aquilo, né? Coloca aquilo em looping para o áudio ficar falando e coloca aquilo para ouvir. No início, dependendo do que você está falando, pode até ser que seja meio incômodo. Meio... Nossa, o que eu estou falando aqui? Mas, é o famoso. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você vai repetindo e a sua mente vai acostumar com aquilo. E quando você faz isso, especialmente à noite, né? Ou seja, as últimas coisas antes de você dormir, são essas frases que você está ouvindo, funciona extremamente bem. Extremamente bem. Então, se você quer ter essa programação da forma mais fácil possível, comece hoje colocando imagens. Eu poderia citar várias coisas, tá? Isso aqui, por exemplo, essa poltrona que eu estou aqui nela, isso é uma programação, tá? Mas, então, para fazer isso, você já precisa ter alguma condição, né? E o objetivo aqui é exatamente para quem está começando, para quem talvez não tenha condições de fazer investimentos. Porque, por exemplo, vai que você tenha condição, se você quer expandir, eu falo, eu faço isso, tá? Como que eu expando? Trocando de carro, por exemplo. É uma forma que... É uma forma de expandir a mente, tá? Mas, não é uma coisa tão simples. Então, isso aqui que eu estou falando para você é a forma mais simples possível. Imagens e através de áudio. E, se você está assistindo esse vídeo, o dia que ele está sendo postado, está sendo postado num domingo, né? Hoje é o último dia onde a gente vai... Hoje, definitivamente, a gente vai encerrar uma promoção que já vinha há algum tempo, que é a da reprogramação de Strava e Sua Prosperidade. Como eu disse, tá? Você pode fazer essa questão de áudio, se você mesmo pode fazer. Agora, se você já quer um áudio pronto, já quer um áudio que funciona de forma subliminar, que vai entrar mais facilmente na sua mente. Hoje, o valor... Vai acontecer uma alteração, né? Até 23,59, vai manter o valor de 97 reais. A partir de amanhã, a gente já volta para o valor original, que é um valor bem em conta também, pelo benefício que ele traz, que é de 197 reais. Então, se você quer ter essa programação de forma simples, rápida, praticamente automática, aproveite essa condição aqui hoje. Fez sentido esse vídeo aqui para você? Deixa um comentário aqui, gosto muito de saber o que você pensa. E se fez sentido também, deixa um like, que é bem importante aqui para o YouTube recomendar o canal cada vez mais. É isso, um forte abraço. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.